E os ministros do Tribunal Superior Eleitoral negaram o registro a um candidato à reeleição ao cargo de prefeito de Biquinhas, Minas Gerais. O motivo é que ele não poderia concorrer, já que mantém união estável com a ex-prefeita. Atual prefeito, Arisleu Ferreira Pires, foi o mais votado em Biquinhas nesta eleição. Mesmo assim, não será diplomado. Os ministros do TSE decidiram que ele não poderia ser candidato porque são inelegíveis. O cônjuge e os parentes até segundo grau de prefeito ou de quem os tenha substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito. A determinação constitucional tem o objetivo de impedir o exercício de três mandatos consecutivos por membros de uma mesma família. E o registro de candidatura de Arisleu Ferreira foi negado porque ele vive em união estável com a ex-prefeita Valquíria da Silva. O ministro Dias Toffoli ressaltou que em diversas oportunidades o TSE já se manifestou no sentido de considerar não só as situações formalizadas, mas também as de fato para efeito de inelegibilidade decorrente do vínculo conjugal. O ministro leu depoimentos de moradores da cidade que afirmam que a relação de Arisleu e Valquíria é fato público e notório. Dessa forma, consideradas as premissas fixadas pelo Tribunal Regional no sentido da existência da união estável entre o recorrido eleito no pleito de 2008 e a ex-prefeita do município que exerceu o mandato entre 2005 e 2008, a candidatura à reeleição do recorrente ao cargo de prefeito é inviável por configurar terceiro mandato consecutivo no exercício do executivo municipal na linha dos precedentes desta corte. Obrigado. Obrigado.